é bem pessoal vamos analisar essa movimentação da btc agora tô no gráfico de quatro horas já já eu vou fazer dominância da Bitcoin que é o percentual que o market cap da btc ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto é muito importante entender a movimentação da dominância para a gente poder antever quando vai começar a estação das altcoins alt-season mas gente aqui ó a gente tá no aprisionado aqui no bico de uma cunha triangular vocês vejam que não há nenhuma amplitude movimentacional a btc vai desenhando aquilo que a gente chamaria de um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro e só que já já vai explodir muito provavelmente para cima para cima ou para baixo muito provavelmente para cima no intraday a btc tá um reloginho nesse meu indicador aqui ó o linha 9 feature a gente consegue antever a movimentação dos dos 50 candles para frente é um é um prognóstico com base no canal de keltner na banda de bole de bollinger e na e nos osciladores e na banda de ver o arco também então a gente prognostica a movimentação do ativo pelos próximos 50 candles aqui nos cinco minutos vocês vejam que mesmo no na nesse prognóstico de de movimentação a gente tá aprisionado nesse range que vai de 29 400 a 29 200 e se a gente olhar para os ranges dos dias anteriores a btc tá literalmente diminuindo a amplitude movimentacional cada vez ela se movimentar menos cada vez o range de movimentação é menor isso é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro e só que provavelmente vai explodir para cima se a gente pegar o gráfico diário da btc deixa eu botar aqui a btc no diário a gente tá tentando estressar e romper de forma ascendente a aresta superior dessa grande cunha triangular que ela tá desenhando no diário vamos ver como ela vai se comportar muito provavelmente esse essa falta de amplitude movimentacional tanto no diário quanto tanto no quatro horas quanto no no intraday aqui nos cinco minutos vai redundar uma mega explosão possivelmente ascendente daqui a pouco eu volto com a vax vou fazer TRX tem muita gente pedindo Solana que deu uma reagida boa ontem continua reagindo hoje não subestimem essa altcoin na minha leitura na próxima pernada da btc para romper a máxima de todos os tempos muita gente vai se surpreender com market cap da Solana se surpreender positivamente daqui a pouco eu volto com dominância da btc e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco